Ainda na BR-116, dessa vez próximo ao trevo de acesso à Piedade de Caratinga, um ciclista de 43 anos morreu depois de ter sido atingido por um caminhão. Olha só! Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o veículo saía do trevo para ter acesso à rodovia. Silvio Teodoro da Silva estava se deslocando em sentido bairro quando o veículo de carga estava fazendo a rotatória para realizar entregas. A princípio, o condutor do caminhão não verificou a presença do ciclista. Bombeiros e Eco Rio Minas participaram do atendimento à ocorrência. O motorista do caminhão não ficou ferido e a perícia da Polícia Civil investiga causas e circunstâncias desse acidente fatal na C-16. O corpo da vítima foi liberado ao serviço funerário e encaminhado ao Instituto Médico Legal de Caratinga. Como é que pode, né, gente? É a C-16 que tem recebido umas melhorias, né? Umas ações de melhorias no asfalto, na pista, tem que melhorar a sinalização também, o pedágio já está aí funcionando, mas a pessoa não pode, não estou dizendo que é esse caso aí. Nós, outros usuários da via, eu também circulo nessa rodovia. Nós não podemos empolgar com o estado do piso do asfalto e acabar se descuidando de outras coisas, né? No caso aí, é um ciclista, né? Ciclista não tem como andar rápido demais na rodovia. Quem está transitando precisa priorizar o veículo menor. Os carros maiores precisam ter cuidado com o pedestre, com o ciclista, com o motociclista. É o maior cuidando do menor, né? É o inverso, é o inverso da lógica. É.